Bom dia pessoal, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês esse ótimo imóvel Pessoal, dá uma olhada aqui que imóvel bacana O imóvel se encontra aqui em Quitaúna Ótima localização Casa totalmente bem arejada, bem planejada Uma ótima localização pessoal, de fácil acesso A rodovias, marginais, a Carapicuíba também Então não fique de fora dessa Casa bem aconchegante Dá uma olhada pessoal, que bacana A parte da sala aqui bem ampla Top hein Bom, seguindo aqui no corredor Do lado direito pessoal, já temos o primeiro quarto Quarto bem espaçoso aqui também A casa é top pessoal, vale a pena vir conferir hein Temos o corredor lateral aqui também Que dá acesso a parte da frente do imóvel E a parte dos fundos Já já eu mostro ele para vocês Bom, vou mostrar aqui os quartos Depois eu mostro o resto da casa Aqui já temos o segundo quarto pessoal Olha que bacana Bem iluminado, bem arejado Top hein Aqui ao lado já temos a parte do banheiro Banheiro também não deixa a desejar Completo Com box Top hein E aqui no fundo Temos o último quarto pessoal Quarto aqui também bacana Espaçoso Bom pessoal Aqui em seguida agora temos a parte da cozinha Cozinha com alguns móveis planejados Todos os móveis aqui de qualidade Show hein Temos aqui a parte de fora Temos aqui a parte de fora Onde temos a área de serviços Móvel planejado aqui também Temos aqui a continuação Temos um banheiro aqui também Show hein Aqui temos armazém E aqui por último pessoal Temos a parte de fora do imóvel Um ótimo espaço de lazer Bem aconchegante Para seus filhos brincarem com segurança Seus netos Quintalzão pessoal Dá para colocar uma piscina aqui Deixar bacana hein Para quem gosta Corredor lateral aqui Que eu comentei com vocês Que dá acesso a parte da frente do imóvel Dá para colocar o carro aqui no fundo também pessoal Para deixar mais seguro Pessoal que tem um pouco de receio É top pessoal Bem planejado aqui Também dá para usar para trabalho Aqui a parte dos fundos Aqui nos fundos temos a parte coberta Bom pessoal E é isso Não se esqueçam de inscrever no nosso canal E para mais informações Entre no nosso site E a gente uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais